Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente está bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo para vocês. Estou aqui na rede, tia Dor, na cadeira de balanço. Minha gente, nós já arrumamos as malas. Tia Dor, vai-se embora, eu vou também. Né, tia? Olha, tia Dor, vai-se embora e eu vou também. Agora, tia Dor, vai para um canto e eu vou para outro. Né, tia? Tia Dor, vai para onde? Ela vai para a casa de mãe e eu vou viajar para Maceió amanhã, de madrugada. Já arrumei mais bolsa, não foi, tia? Minha gente, eu vou para o casamento do filho do meu cumpadre, que é Pedro. O Pedro vai casar, mas foi para o aniversário dele, vocês lembram, né? E agora vai ser o casamento. Não foi, tia? Que tia ficou na casa de mãe? Sim, foi. Vem para não, ó. Oxe, já está esquecida. É, a tia Dor, Isa vem buscar a tia Dor hoje, né tia? É. A tia Dor vai ficar na casa de mãe, minha gente. Cadê já arrumou a bolsa? Já. Cadê a bolsa? Pode fechar. Vamos lá fechar? Vamos. Chufou que você pegou, né? Depois chufou, vamos embora. Fechar. Estou chupando aqui o Flamengo. Ela não sabe fechar não, a bolsa, né? Eu vou segurando, não, Joelma. Oi? Pronto, já fechei a bolsa dela, né? Já fechei a bolsa. A bolsa já está pronta para viagem, né? Já está pronta para viagem. Para ir embora, né? Vai ir embora. Vai ficar lá para sempre? Vou não. Vai não, né? Vou, na segunda-feira eu venho. Quando eu chegar, tia, vem, né? Quando eu chegar. É. Só vem um segundo, né? Oi? Eu só vem um segundo, né? E é? É. Segundo você está em casa, né? Quando eu chegar, aí eu ligo o país, o país é o trajetidor, viu? O quê? Eu ligo o país é o trajetidor. E é? Quando eu chegar em casa. Sim. Né? É. Para a tia dona não ficar aqui só. Para não ficar aqui só. Né? É. A minha bolsa também está arrumada, né? Ela está arrumada. Tá. Ô, tia, olha a minha bolsa. A bolsa. Parece que eu vou ficar, né? Parece que vai ficar, né? Olha o tamanho da bolsa, né? É, o tamanho da bolsa. Está vendo, tia, né? Estou vendo. Aqui é a minha roupa de bi. Minha de bi. É. Por isso que a bolsa é grande. É. Né? É. Vamos passear um pouquinho, né? Passear um pouquinho. É. Para esfriar a cabeça. Para esfriar a cabeça, né? É. Para esfriar a boca. A cabeça está meio quente, né? Oi? A cabeça está meio quente, né? Onde anda? Anda. Então, não se importa não ficar na casa de manha, tia? Oi? Não se importa não, né? Não importa não. Na casa de manha. É. Que é a mesma coisa de estar aqui, né? É a mesma coisa. E Isa cuida bem de tia. É a mesma coisa, Edeô. É. Né? É. Comidinha, Isa e manha. Comidinha na hora certa, né? Na hora certa. Que é o principal. É. O banho. O banho. Né? É. E a dormida. E a dormida. Né? É. Olha, minha gentilha está assim aqui, ó. Olha, minha gentilha já veio buscar a tia Dô. Tia Dô já vai viajar. Né, tia? É. Passar uns 15 dias lá. Nada. Não dá para ir ao vende. Quando eu chegar, quando eu chegar, aí eu digo. Aí eu ligo para a Isa. Aí eu ligo para a Isa, né? Não se preocupa, é isso? É. Mas não vai para casa de mãe, hein? Tia gosta de ir lá também, né? Gosto. Tu vai lá? Oi. Bora lá? Bora. Bora, bora. Ah, maricatete cachorro, hein? Oi, tia, já juntou na jangada, tia. Oi? Já, já, olha lá. Estou vendo. Ali, tia. Ali? Ali. Eu estou vendo. Viu agora, né? Foi. O riá já secou. Naquele dia da chuva ficou um monte de água correndo, ó. É. Já não está mais. Olha, tia. Um monte de peixinho aqui. Vem olhar. Olha, tia. Eles pensam que nós vamos dar ração a eles. É. Pequeninha, hein? Está tão grandinho já. Está pequenininha. Olha o gato atrás de vocês, olha. Está seando aqui, hein? Está seando. Vai comer cedo. Tem um peixe para você. Pode. Olha aí, já chegou no carro. Espera aí, mulher. Tu não vai dirigindo, não. Não é só não. Não vai. Ela quer entrar lá. Ela quer ir dirigindo disso. Manda ela ir dirigindo. Manda essa daqui que é mais folgada. Está dela e a bolsa. Quer ir dirigindo, a tia? Quer ir dirigindo? Olha, já vou pedir, né? O quê? É segurar. Tem que ter cuidado quando for fechar a porta. A porta não voltar, né? Porque ela sempre pega aqui, ó. Tchau, dona Magal. Tchau. Até segunda. Até segunda. Deus quiser. Ou quinta. Ou sexta. Até segunda. É, tia. Se eu chegar cedo aqui, vem, viu? Sim. Para tentar ficar só em carnês, né? Se não, vem só na terça, viu? Sim. Aí ela fica logo sabendo. Se eu não chegar cedo. Tem que ter o horário, né? Se eu não chegar cedo, né? É. Tá certo? Tá certo. Tchau. Tchau. Então, minha gentilidade já foi para a casa de mãe, né? Aí agora eu vou terminar de ajeitar minhas coisas para amanhã cedinho a gente viajar, se Deus quiser. Agora ajeitar ainda um frango de capoeira para me fazer um almoçozinho lá amanhã. Eu vou abater não, eu não abato. Eu vou pelar e limpar. Olha como esse pézinho de coiava está lindo, olha. Gente do céu, o competidor faz falta, né? Agora, minha gente, pense que é um vazio dentro de casa, né? Mas amanhã eu vou sair, né? Sinceramente, minha gente, eu confesso que ainda eu chorei. Chorei um pouquinho ainda, sentindo falta de dor, né? Mas a gente tem que botar na cabeça que ela está bem, né? Eu tenho que botar na minha cabeça que ela está bem na casa de mãe. É a mesma coisa de estar aqui, arrumar os cuidados, né? E quando for segunda-feira, se Deus quiser, eu estou de volta para cuidar dela. E ela vem para aqui, para o cantinho dela, não é verdade? Ela sente falta de mim e eu sinto mais ainda dela, eu sinto, né? Mas é assim mesmo. A gente, quando se apega uma pessoa... Ai, Maria, porque é a mesma coisa da minha mãe, que eu dou. Amo demais de coração. Mas logo, logo passa, que nem eu de sair, né? Eu vou sair, vou viajar, desparecer um pouquinho também a cabeça. Os animais, Vânia, vai ficar dando comida. Os carneiros, vai ficar aí preso. Eu só dou ração duas vezes, que é de manhãzinha. E a tardinha, os gatos, a mesma coisa. Já está ali a ração dos gatos, dos cachorros. Os sachezinhos que eu comprei, para eles misturarem com a ração. Para eles não passarem fome. Lolinha também vai sentir falta. Mas não tem problema. Eu volto, né? Foi em Deus. Né, Lola? Olha, ela não está aqui. Olha, olha, minha princesinha está. Olha. Vamos agradecer a você, né? E? Lolinha. Não quer nem olhar para mim, hein? Ô, minha gente. A senhora não gostou muito, sim. Eu não quero não cheirar agora. Eu quero não. Né, minha gente? Aí agora eu vou ajeitar o frango, para me levar amanhã. Para preparar lá um almoço para a gente, né? O frango já está aqui abatido. Aí eu vou pelar. Já está aqui na água, já está no fogo. Vou pelar para poder cortar. Agora já é a tardinha. As cigarras já estão cantando. Já botei ração ali para os carneiros. Eles já estão comendo. Amanhã eu saio da comida tudinho de novo. Aí eu só venho botar a tarde. E as galinhas. Aqui está a ração dos gatos. E aqui é a ração dos cachorros. Aqui é os cachorros daquelas bolinhas grandes. Minha princesa, você está tocaindo a galinha do gato não carregar, é? E? A galinha aqui dentro da... Dentro da bacia, é? E você está tocaindo. Olha, se deixou aqui, ó. Agora se um gato chegar ali perto... Ele olha para o gato, o gato está aqui, ó. Se um gato chegar perto, ela arrocha na carreira. Minha gente, já terminei de pelar. Nem gravei para vocês, seu pelando. Mas já pelei. Agora eu vou cortar. Vou passar logo bastante limão, minha gente. Entrando, viu, esse frango? E está gordo. E a faca está meio cega. Eu tirei o limão meio duro ali no escuro. Eu peguei aqui, deixa eu ver se toie ela. A ver se eu amoro essa faca, né? Tem gastura, minha gente, é amolafada. Agora eu já passei limão, agora eu vou cortando. Olha como a molada. E vou limpando, é lavando, né? Botando ali na panelinha. Para depois botar no saquinho e botar no congelador. Para amanhã... Quando a gente chegar lá, aí já está descongelado. Casamente vai ser só no domingo. Aí amanhã a gente vai... Ver se a gente vai na praia. Um pouquinho, um pouquinho, né? Agora a saudade é grande, tia Edu. Saiu hoje. Já estou com saudade. E sei também que ela está com saudade dele. Não é, tia Edu? Amanhã você acha esse vídeo na televisão. Aí quando a mãe for assistir, ela vai chamar ela para assistir. Vixinho da minha tia. Não tem de cabalha, gente. Já peguei tia, tia Edu, que misericórdia. E ela, eu, né? Aqui já tirei... Já abri, minha gente. Já tirei o riúdo. Tirei a primeira pipa, né? Aqui é o coracebo. O fígado. Tem a bolinha, tem o fé. O fé tem que ter cuidado. Pra não estourar. Quem a gente... Quem limpa a galinha com a poeira sabe que tem o fé. Se estourar na carne, pronto. Já era. Fica amargando. Tá aqui, ó. É esse negocinho aqui, ó. Eu tiro um pedaço do fígado, vou botar aqui. E aqui tem que ter o pedaço do fígado com o fé. Ó. Aí tira inteirinho. Ó. Ó. E aqui a moela. Dá uma partidinha nela pra ver se eu consigo tirar sem cortar ela dentro, ó. Aí eu tiro a mochilinha. Aí eu tiro a mochilinha. Conseguei tirar a mochilinha. Aí ela fica bonitinha, ó. Aí aqui a gente raspa com a faca. Lavando. Depois passa bastante limão. Né? Bastante limão depois. É bom demais, amor. Achei bom quando eu tiro a moeda assim. A lei está porém não é que nem galinha de granja não, né? É dura a cortar. Essa carne aqui é a mais saudável que tem da gente comer, é a galinha de capoeira, porque ela não come nem um tipo de ração com aqueles venenos que tem. Aqui uma galinha para ficar desse jeito aqui, desse tamanho, galinha, qualquer frango, qualquer coisa é um ano, mais de um ano. Ó, tem que ser com pano. Essa tava é meio fofa. É, gente, é dura. Não é que nem um frango de café não, galinha de capoeira. Essa tripinha que tem aqui para achar a costela é o germe da galinha, gente. A gente tem que tirar toda galinha de granja de capoeira, toda. A gente tem que tirar. Fica uma tripinha bem fininha. Ó. Ó. Se eu gostei de pagar ali, lá fora. Não é porque tá de noite, porque a gente faz uma bagunça. Pronto, minha gente. O carboço que era doce. A tava, quebrou-se. Apartou do meio. Mas eu tenho outra ali. Essa daqui já tava trincada, né? Olha. Essa já tava trincada. Essa de tava aqui é muito fraca. Parece que é chamada... É uma madeira chamada pinho. Tem que ser madeira mesmo, né? Já queira. Mas tem uma boa ali fora. É porque eu tô... Por que você tem que buscar? A gente vai cortar nessa. Essa já deu o que tinha que dar. Eu fiz as unhas só pra... Pra ficar mais bonita. Mas a pessoa que é dona de casa... Não vale a pena não fazer a unha. Perdido. O serviço desse aqui acaba com as unhas. Tem que fazer só as unhas e os pés. Mas é bom dar uma ajeitadinha, né? Consegui. Consegui. Vocês vão terminar aqui, gente. Depois eu vou voltar aqui com vocês. Olha aqui, minha gente. Já terminei de limpar o frango. Já tá tudo cortadinho aqui. Já botei limão. Já botei vinagre. Tá tudo certinho aqui, né? Chega lá. Lavo de novo. Tempero pra cozinhar. O frango já tá no jeito. Esse costelinho agora é bom. Olha. É isso aí, minha gente. Vou encerrar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um abraço pra todos vocês que acompanham o canal. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, pessoal. E até amanhã. Amanhã vocês já vão ver o próximo vídeo. A gente em Maceió. Se Deus quiser. Tá certo? Em Maceió. Cabeira. Lá na casa do meu cumpadre. Tá certo, pessoal? Bravo!